Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha Galerinha, mais um item limited aqui galera O GC galera, esse item vai sair agora galera Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho galera Depois das 5 galera, já já galera, vai sair Galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí Eu vou deixar o link do item na descrição do vídeo Ou no comentário fixado, beleza galera? Então é isso aí galera, quem gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui adioso e tchau Galerinha, recadinho rápido aqui antes de começar o vídeo Galerinha, se inscreve no canal e quem não for inscrito galera E quem é inscrito galera, ativa o sininho galera Solta o vídeo de todos os dias galera, limited tudo Ó galera, muitos itens top aqui, esse aqui ó Top, eu peguei, esse eu peguei, tá vendo? Vou até mostrar pra vocês aqui ó Peguei 3 limiteds aí galera, eu solto os vídeos aí galera Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você estar recebendo as notificações aí Já pegando o item já rápido galera Porque limiteds tem que ser rápido Você tem que clicar e pegar galera Porque é por tempo limitado Valeu galera, vamos lá então pro vídeo Bora lá então E aí E aí E aí E aí